Hoje é um dia especial, pois virarei mãe pela segunda vez. Pra quem não sabe, eu tenho um cachorro que fica em Aracruz com a minha mãe. Porque quando eu mudei pra Vitória, ele já estava lá, tem quintal lá. Enfim, não deu pra trazer pra cá, porque eu também morava com um monte de gente, não morava sozinha. Enfim, quem conhece minha trajetória sabe que eu mudei pra esse apartamento recentemente. Tem um tour pelo AP aqui e eu tô morando 100% sozinha. Então, eu achei que era o momento ideal para ser mãe mais uma vez. Primeira vez que vocês me veem de cabelo iluminado. Uh! 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 E aí, hoje vai chegar uma filhotinha aqui pro meu AP. E eu quero mostrar pra vocês esse primeiro dia com a filhote. Deixa eu sentar aqui no chão pra conversar com vocês sobre uma coisa muito importante que eu acho que vocês vão me perguntar. Sobre adoção, ou compra, ou tudo mais. Enfim, vou falar a minha opinião. Todos os cachorrinhos que eu já tive na minha vida, eles foram cachorros adotados. Ou da rua, ou de conhecidos assim, né? Eu morava no interior e lá tem muito disso. O meu cachorro atual, o Billy, que fica na casa da minha mãe, até contei pra quem me acompanha no Instagram. A gente achou ele na rua e ele tava bem baleado assim. Tipo, baleado não que tomou tipo da gente, mas de... com bichos. Eu estou me adaptando esse cabelo, então vou ficar mexendo. Ele tinha bicheira no rosto, tinha... Ai, coitado! Ele nem latia, ele era bem judiadinho assim. E aí a gente ficou com ele mesmo assim, levamos no veterinário. E hoje ele é um cachorro muito fofinho, que é o Billy. Quem me acompanha no Instagram, eu vejo ele sempre. E ele é um cachorro muito dócil, ele é um cachorro educadíssimo. Ele aprendeu tudo, absolutamente tudo que a gente ensinou. Esse é o Billy que a gente tem hoje lá com a minha mãe. Eu já tive outros cachorros de rua e cachorros que vieram de amigos. Tive um labrador, que bicho, deu muito trabalho, enfim. E aí dessa vez, quando eu tomei a decisão de comprar um cachorrinho, conversei com várias pessoas e eu cheguei de comprar ou de adotar, tá? Não me veio à mente comprar inicialmente, tá? Porque eu achei que seria muito mais caro do que foi. Mas eu sou super contra a compra no sentido de que você não sabe de onde vem. Então tem muita gente que compra de OLX, tem gente que compra de canil sem visitar. E eu acho isso um pouco, é, você sustentar um mercado errado, tá? Mas enfim, nessa confusão toda, eu fui tentar adotar um cachorro e não rolou porque só tinha cachorro grande. Principalmente machos, cachorros grandes, machos. E meu apartamento é muito pequeno, eu não queria colocar um macho aqui dentro. Tanto que eu comprei uma fêmea, não queria colocar um macho porque ia mijar em todas as coisas até eu ensinar. Enfim, eu tive os meus motivos. E aí eu encontrei um cara que tem uma cachorra shih tzu e essa cachorra criou, é na casa dele, não é um canil. E daí ele tava vendendo filhotinhos e eu comprei filhotinhos. Se é certo ou errado pra você, eu não sei. O que eu quero deixar claro aqui é que foi a forma mais consciente que eu encontrei de comprar um cachorro. Eu tava gravando o vídeo e o Fabiano, que é o cara que me vendeu a filhotinha, chegou. Então eu vou descer pra ir buscar ela. Eu tenho as coisas dela tudo aqui, não separei nada. Vamos conhecer minha cachorrinha agora. Depois eu continuo aquela conversa lá de vocês. Deixa eu continuar enquanto eu desço. Conclusão da obra, eu acho que você precisa fazer a escolha que você acha melhor. Adotar um cachorro é muito tranquilo, porque eu tenho um. Mas também não posso ser hipócrita de dizer ai, não compre, não compre. Eu tô comprando um cachorro, tá? Um filhotinho. Eu achei a melhor forma pra que eu criasse. Pelo tamanho, pra eu castrar. Enfim, fiz essa escolha, mas faça escolhas conscientes na sua vida. Independente do que você vai escolher, a escolha é sua. Seja consciente nela. Olha quem chegou! Ai, meu Deus do céu! Gente, eu preciso colocar água. Ela é muito pequena, olha isso. Ela é linda! Preciso colocar água pra ser humaninho, né, meu amor? Bom, primeira coisa. Eu comprei algumas coisas. Já comprei negócio de treinamento de petisco. Comprei shampoo e condicionador, porque nos primeiros 40 dias ela não pode tomar banho no pet. Comprei escovinha de desembaraçar o cabelo. Ela nasceu... Ela é ariana, eu acho. Não sei se 24 de abril é ariana, mas ela é de abril. Comprei escovinha de dente pra já acostumar. Ainda tem dente de leite, mas é bom acostumar. O antigo dono dela deu um pouco de ração que ela tava comendo, né? E eu resolvi comprar essa coleirinha aqui. Eu vou tirar esse negócio aqui e faz... Que é uma coleira de gato mesmo. Só pra deixar nela e ela acostumar com alguma coisa. Porque ela não pode passear pelos próximos 60 dias. Deixa eu mostrar onde ela tá. O filhote, gente, não precisa de ter acesso a casa inteira inicialmente. Ele pode ficar num espaço menor. Oi, princesa! E aí depois você vai deixando ele ter mais espaço na casa. Então, comprei essa caminha rosinha pra ela, porque ela é bem piquitita. Depois eu compro outra maior quando ela estiver maior. Comprei uma bolinha pra ela brincar. E um macaquinho de pelúcia pra ela achar que é o irmãozinho e ela tava mordendo ele agora. Né, princesa? Esse bebedouro aqui é bem interessante, porque não molha a orelhinha nem nada. Comida só mais tarde. E tapetinho higiênico pra aprender a fazer xixi, que é a parte que tem que ter mais paciência. Ela tá bem quietinha, porque ela tá estranhando esse lugar, né, princesa? Ela tá longe da mãezinha dela, então talvez hoje seja um dia não muito feliz. Você precisa beber água, viu, lindinha? Ó, que aguinha gostosa. Vem cá, pega a aguinha aqui. Eu acho que ela não consegue nem sair dessa cama sozinha. Ai, que sede, mamãe. Ai, que sede, mamãe. Vem, filha, beber água. Vamos beber água? Ó, opa! Ó, vamos beber água? Ela tá muito quietinha. A água é aqui, ó. Frida! A água é aqui, ó. Muito bem! Mais um pouquinho. Acho que alguém aprendeu a beber água, né? Vamos falar de nome. O nome dela vai ser Frida, mas vai ser Frida alguma coisa. Frida Helena ou Frida Regina. Eu coloquei uma enquete lá no meu Instagram. Vai lá pra você votar. Frida Helena ou Frida Regina. Pode comentar aqui também. Eu, no início... Cadê ela? Dali. Eu, no início, queria muito Frida Helena. Depois que apareceu a opção de Frida Regina, aí eu fiquei tentada. Frida Regina também. Bom, Frida está ali dormindo e eu vou trabalhar porque a vida que segue tem que tirar essa bagunça porque era o que ficava aqui na varanda. É... O que eu quero dizer pra vocês, concluindo. Já falei da ideia do negócio de comprar, acho que vocês já entenderam, mas... O cachorro, até um ano de idade... Isso aqui é um colchão que eu tenho que botar em outro lugar. Até um ano de idade, ele vai aprender tudo o que você ensinar. E ele vai pegar todas as manias que você deixar. Eu não quero ter uma cachorra dependente minha, sabe? Aquela cachorra que não vive sem o dono, que quando chega tem que se matar e tal. Eu quero que seja uma cachorra independente, pra que ela tenha uma vida saudável. E também quero ensinar várias coisas com modo de recompensa e não de bater, né? Acho que vocês sabem que é muito minha cara, jamais bateria. Mas o cachorro aprende muito sobre recompensas, então... Por isso que eu já até comprei o petisco, porque eu quero ensinar. E também vou picar cenourinhas, porque o petisco pode influenciar na alimentação, pode engordar e tudo mais. Então é isso, eu vou mostrar pra vocês hoje. Mas, princesinha, ela está dormindo. É, o primeiro dia ela vai ficar meio esmerrada mesmo. Até porque pra ela não é fácil, né? Separaram ela da mãezinha dela, dos irmãozinhos. Então é uma questão de adaptação. Eu vou deixar ela nesse espaço, que é a minha varanda. Menos pra dormir, ela vai dormir no meu quarto. Mas não quero que seja um hábito. Depois que ela aprender a fazer xixi, eu vou botar ela pra dormir no meu escritório também. Não dá pra ela dormir na varanda, porque pega muito sol de manhã. E aí é um pecado fazer isso, né? Mas enfim, vamos ver como é que vai continuar o dia. Ela já está bem mais animada. Eu voltei deixando um pouco sozinha e quando eu voltei ela já estava querendo brincar. Já ficou feliz que eu apareci. Galera, são cinco e meia da tarde. Existe uma tendência de que o Shih Tzu, que é a raça dela, da Frida, come cocô. E ela fez xixi e cocô já no lugar errado. Ela não sabe, né? Óbvio, eu coloquei o tapete higiênico, mas ela não teve o feeling da parada. Enfim, vamos treinando aos poucos. E se nada der certo eu compro um motivador, tipo pipi dog, essas coisas. Ela fez cocô e eu não estava em casa. Eu fui tomar café na padaria. Quando eu voltei tinha um cocôzinho, então eu não sei se ela comeu. Talvez ela tenha brincado, porque estava um pouco espalhada. Mas não sei se ela comeu e ela está aqui. Está ali, ó, no cantinho dela. E eu coloquei mais um tapete medrosa. Coloquei mais um tapete, sei lá, para ver se ela se sente mais motivada, né filha? E estamos aqui. Já está escurecendo e temos uma água bem bonita ali. Vou colocar a comida para ela. Daí eu misturei a ração que eu comprei com a ração que o cuidador dela tinha. E aí, filhota? Vamos papá? Parece pouco, né? Mas ele me disse que é pouquinho mesmo. Aqui, princesa. Vamos papá, princesa. Olha que delícia. Ai, que gostoso, mamãe. Ela está entrando na... Gente, já são sete e meia. Vamos olhar daqui a pouco. A minha baby está aqui quietinha. Princesa. Vem, pequena. Eu vou levá-la um pouco para a sala comigo, para ela conhecer um pouco da casa. E algumas pessoas me falaram que... Vem, princesinha. Que... Esperar o tempo da vacina para botar ela na rua é muito negativo, porque... Ela precisa ter contato com outros cachorros nesse período e tudo mais. E aí, contato com outros cachorros não. Contato com o mundo, barulhos. Para desenvolver nela essa normalidade. Quando ela passear, ela não dá show. Então, eu vou levar ela para passear amanhã cedo no colo. Que aí não tem risco cirúrgico. Risco de pegar infecção e essas coisas, tá? Ela já jantou e eu queria muito que ela fizesse cocô logo para eu catar. Porque eu tenho medo dela comer. Porque, né? Cheats. Que coisinha mais linda de mãe. Vou ficar na sala com mamãe um pouco. Cheguei da academia agora, estou bem suada. E ela não estava chorando. Vem, princesa. Vem, Frida. Ela é medrosa. E aí, agora eu vou deixar ela um pouco na casa. Eu vou fazer janta. Vou colocar a caminha dela na sala. Para ela ficar junto comigo. Vocês entendem? Não é que eu estou privando ela da casa. E eu deixo ela ter acesso aos poucos. E com a minha supervisão. E é isso. Antes ela nem passava daquela divisão da porta. Agora ela já está mais confiada, né, Frida? Oh, meu Deus. Que é me convencida. Gente, eu me tornei exatamente o que eu temia. Eu estou assistindo Ratinho. Eu e Frida, né, filha? Ainda não tomei banho. Fiz janta. Jantei, tomei uma taça de vinho. Estou desmaiada. Vou colocar essa criança para beber água. Fazer xixi. Escovar o dentinho, né, filha? Ela ainda tem dente de leite. Não precisa escovar. Mas tem que ir acostumando desde baby. Então, eu vou fingir que ela está escovando para ela se acostumar com a escova. Para a gente mimir. Ela está caindo de sono. mas eu estou mexendo nela para ela acordar. Porque senão alguém não vai deixar a mamãe dormir. Né, princesa? E é isso. Espero não falar com vocês de madrugada. Já estamos prontas para dormir. Né, filha? Quero só ver como é que vai ser a nossa noite, filha. Bonitinha. Bom dia. Tem um neném que só parou de chorar agora. Desde as três horas da manhã chorando, minha mãe. Gente, é difícil ficar na indiferença. De madrugada, eu botava a mão, assim, para ela se sentir mais tranquila, né? Por ser a primeira noite. Mas não peguei, não botei na cama. Não mandei calar a boca, nem fechei nada. Porque, cara, tanto a punição quanto a recompensa são formas de chamar atenção. Então, ela não entende que é uma coisa ruim. Ela vai entender que está chamando a minha atenção e vai chorar. Então, agora que ela ficou mais tranquila, mais quietinha, agora sim eu vou levantar para ela perceber que não adianta chorar. Não adianta espelhar, não adianta nada. Bom dia. Tchau. 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 Tchau.